Hey girls, nós hoje vamos recriar o look que a Ariana Grande utilizou no último videoclip com a música Seven Rings. Então, eu comecei por aplicar o primer da Belle, acho que ele sobretudo ajuda a dar luminosidade e hidratação à pele. E a base que eu utilizei foi a Born e Suede Too Faced. Eu apliquei com o pincel F03 da HEP, que é um pincel kabuki, para ficar com a cobertura bem alta, para ficar mesmo com aquele efeito pele boneca Ariana Grande. Utilizei o NARS Radiant Creamy Concealer para corrigir as olheiras, para disfarçar as olheiras e também para iluminar o rosto. E para espalhar o corretor de olheiras, eu utilizei esta esponjinha do S&A, que é surpreendentemente maravilhosa. Eu tenho gostado muito de utilizar e dá imenso jeito para espalhar o corretor, porque ela é super pequenina. Depois, para matificar o corretor de olheiras, eu utilizei o Color Correction Powder da Kiko, que ajuda a eliminar a zona das olheiras e a matificar o corretor de olheiras. E para matificar o resto do rosto, utilizei o pó Stay Matte da Rimal London. Para as sobrancelhas, utilizei o kit que eu utilizo sempre, que é o Catrice Eyebrow Set. E utilizei um pincel angular, no caso o E01 da Hebe, para preencher as sobrancelhas. Depois, utilizei a Natural Face Palette da Too Faced para bronzear o rosto. E utilizei também um blush assim rosa queimado da mesma paleta. E também utilizei os iluminadores que vêm da mesma paleta da Too Faced para eliminar os pontos altos do rosto. Depois, com o primer de hoje, utilizei o Catrice Eye Foundation. Nas sombras, fiz algo super simples, como comecei a utilizar uma cor de transição café com leite, da paleta Naked Smokey. Só para criar aqui uma base e para dar mais definição ao côncavo. E depois a estrela desta maquilhagem é mesmo esta sombra da Kiko, que é a sombra número 01, La Vie en Gold, da coleção de Natal da Kiko. Que basicamente é uma sombra champanhe super glitterável. Depois, utilizei o iluminador que eu utilizei no rosto para iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. E não era a maquilhagem da Ariana Grande, é se não tivesse eyeliner em gatinho, não é verdade? Portanto, o eyeliner que eu utilizei foi o Super Precise Eyeliner da Essence, que tem um aplicador bem pequenino e então dá para criar um eyeliner com bastante precisão. Aqui o segredo é mesmo alongar a linha inferior das pestanas, eu já expliquei muitas vezes isto aqui no canal, e fazer o eyeliner com passinhos, ou seja, vamos fazendo uma risquinha, depois outra, depois outra, até chegar ao resultado final. Eu acho que aqui nas imagens vocês conseguem perceber facilmente aquilo que eu fiz. Normalmente começo por fazer, entre aspas, a cauda do eyeliner e depois é que eu faço a linha rente às pestanas. Música 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 E aqui eu mostrei-vos um truque que eu costumo fazer quando eu quero mesmo o eyeliner super perfeito, com as linhas super retas, que é utilizar o corretor de olheiras para deixar o eyeliner super afiado, e portanto é só depois espalhar com a esponjinha e vocês veem que o eyeliner fica super definido com este truquezinho. Música Música Depois eu coloquei umas pestanas pertiças, não podia faltar, e para os lábios eu comecei por utilizar um lápis de lábios da Essence, na cor In The Nude, só para definir os lábios. Música Música Depois eu para batom utilizei da Uda Beauty Liquid Matte na cor Sugar Mama, Música E por último utilizei por cima um gloss da Rima London, da coleção Oh My Gloss, na cor 120 Non-Stop Glamour, que é um gloss super brilhante, que ficou mesmo incrível nesta maquilhagem, e portanto este é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e desta recriação do look da Ariana Grande, e já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades, um grande beijinho e vemos no próximo vídeo, tchau! Música